Eu fiz uma coisa que eu não sei se foi correto e eu quero a opinião de vocês. Eu vi esses dois iniciantes upando e um tava com a fruta da bomba e eu acho que o outro tava sem fruta. Então eu resolvi lá na selva gerar uma fruta e se viesse uma fruta boa eu entregava pra um dos dois. Só que aí aconteceu isso. Esse iniciante, na verdade eu não sei se é iniciante, ele tem roupa de iniciante, começou a correr atrás de mim. E quando um iniciante começa a correr atrás de você na selva, você já sabe o que ele vai pedir, né? Como eu esperava ele pediu uma fruta, mas eu nem respondi e fui girar uma. Faltava ainda 4 minutos, então eu resolvi esperar e responder a mensagem dele. Eu falei que eu não ia dar uma fruta pra ele. Ele me chamou de desumilde, aqui eu fiquei bravo e retribui a ofensa, né? Eu não deveria ter falado isso, mas eu realmente fico bravo quando alguém me chama de desumilde. Já teve cara que veio me pedir robux, eu não dei e ele me chamou de desumilde. Ou simplesmente porque ele pediu pra roubar a conta dele do nível 300 ao nível máximo e eu não peio. Ah, eu também sou desumilde. Rapaziada, deixa eu explicar uma coisinha aqui pra vocês. Nem tudo que vocês quiserem vocês vão ter. E principalmente quando isso vai sair do bolso de outra pessoa. As pessoas não sabem o real significado da palavra desumilde. Desumilde é quem humilha as pessoas ou que faz algo parecido e não uma pessoa que não lhe deu uma fruta no jogo. O cara simplesmente tem uma das melhores frutas que é a magma e tá pedindo fruta. É impressionante, né? O cara ainda mandou eu calar a boca, mano. Como se eu tivesse errado. Quer dizer, eu não sei se eu tô errado. Vocês que vão dizer, né? Mas tem que ver o vídeo até o final. Ele falou que eu tava com inveja. Aí eu já ativei minha bunda, né? E perguntei, inveja do que, cara? Ele falou que queria uma luz. Eu fui girar a fruta aqui, mas ainda tava faltando um minuto. Ele mandou um ataque que me matou. Em nenhum momento eu tentei matar ele, né? Mas tudo bem, o karma, ele vem e vai ser bem rápido. Apareceu uma fruta, nem deu tempo de girar a fruta. Então já fui atrás dela. Quando eu voltar eu giro. Achei uma fruta da escuridão. Eu fui lá oferecer pra aqueles caras do começo do vídeo que tava upando na ilha dos piratas. Mas o cara simplesmente não quis minha fruta. Eu fiquei um tempinho com a fruta na mão, mas ele não quis. Então eu fui lá girar minha fruta e vocês não sabem qual fruta veio, mano. Isso é obra do destino. Obrigado, Ripindra. Eu usei o código light e adivinha qual fruta veio, rapaziada? A própria light. Mano, vocês não sabem o que eu vou fazer com essa fruta. Eu vou te ensinar o quanto a vida é dura, viu? Se ao invés de ter me chamado e desumido ele falasse que não gostava da magma. E que ele queria muita luz ou algo do tipo. Eu pensaria em entregar ele, mas ele não merece. Ele me matou somente com ataque. Então eu acho que ele é nível alto, 600 pra cima. E tá com skin de iniciante. Com a espada de iniciante pra tentar encanar os outros. Então vai lá, pega a fruta. Vai, pula. Eu confesso que eu fiquei um pouco triste depois. Mas não sei se eu tô certo. Eu quero a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Girando frutas até vir a leopardo. Se você, assim como eu, está no C1 e for girar uma fruta e não tiver um iniciante pedindo fruta aqui. Meu amigo, o Blox Fruit acabou. E eu tô começando a achar que isso daqui nem gente de verdade. E eu tô achando que é NPC. Porque sempre tem. E a questão nem é a fruta que eu peguei. Olha o que esse iniciante falou, cara. Eu não tanquei isso daqui não, viu? Eu não aguento esses iniciantes. Todo dia é um conteúdo diferente que eles me entregam. Fui girar a fruta, mas tava faltando 0,00 minutos. Então eu resolvi esperar. Eu usei o código de nobre o apelão, mas a fruta que veio não importa. Eu quero que vocês prestem atenção no que esse cara falou. Já que ele não tem fruta, a fruta do corte vai servir, né? Já vai dar uma ajuda. Eu dei a fruta a ele achando que ele ia me agradecer. Aí ele vai e meteu logo essa. Come a fruta, seu cagão. Você não disse que tava sem fruta? Que tem outro o quê, rapaz? Tu quer escolher fruta? Come logo. A do bolo? Eu não... Será que ele tá falando dessa fruta aqui? Mentira. Eu não tô aguentando esse cião mais não, meu Deus do céu. Vamos lá, girar mais uma frutinha aqui. E dessa vez não tem ninguém. Que milagre, né? Isso é no mínimo estranho. Mas tudo bem. Girar a fruta aqui. Espero que venha uma fruta boa, né? Usar aquele código pra dar sorte. E vamos lá. Veio a fruta da borracha. É, mais ou menos. Fui girar outra fruta e novamente não tem ninguém. Mano, isso daqui eu tô ficando com medo. Não vou jogar mais esse jogo, não. Eu vejo muitas pessoas pegando fruta boa no Cia 2. Eu espero que quando eu chegar no Cia 2, seja a mesma coisa comigo. Porque eu só vejo cara pegando massa, leopardo e só fruta mítica. Dessa vez eu não vou nem colocar código. Veio uma fruta da escuridão. Não tem como eu armazenar ela. Porque eu já tenho duas. Então vou tá dando pra algum iniciante. Cara, eu acho que a escuridão é melhor do que a terra remoto pra farm. Me corrijam nos comentários se eu tiver errado. Porque a escuridão ela elogia e a terra remoto não. Então ela deve ser melhor, né? Ou tô errado? Girar uma frutinha aqui. Vamos ver qual vai vir. Já coloquei aquele código diferenciado. E veio um aquilo. Mano, eu não tenho sorte com esse cara que fica arroletando fruta não. Ele sempre me dá fruta ruim. É muito mais fácil achar um leopardo com localizador do que girando nesse carinha das frutas. Porque ele sempre me dá fruta ruim, cara. Não tem como. Eu ouvi várias pessoas dizendo que é impossível ganhar leopardo no Cia 1. E eu tô começando a acreditar que é verdade. Se você já terá uma massa, uma draga, um leopardo no Cia 1 girando. Me falem aí. Porque minhas expectativas pra conseguir ganhar essa leopardo tá bem baixa, viu? Ainda bem que eu tô quase no Cia 2. Será que no Cia 2 vai ser mais fácil de girar fruta boa? Quem quiser participar do sorteio da fruta mítica. É só assistir esse vídeo até o final que eu vou tá passando o link do meu Discord. Meu Deus, mano. Essa Falcon me persegue. Jesus amado. Eu vou tá caindo no mar. Girar mais uma frutinha aqui. Eu espero que dessa vez o cara me conceda uma fruta legal, né? Uma fruta boa. Ô, Zé da fruta. Me dá aí uma frutinha boa, por favor. Já coloquei aquele código em... Vamos ver. Terremoto. É, uma fruta legal. Eu diria que custa aí um milhão, se eu não me engano. Só que eu já tenho dois dessa fruta. Eu acho que não existe alguém mais azarado do que esse iniciante. Fui roletar uma fruta. Acabou vindo a giro. Então, resolvi dar pra esse iniciante. Mas já que ela não é a melhor fruta pra upar, eu resolvi chamar a Toquita pra girar outra fruta pra ele. Ele pareceu um cara bem humilde. Pegou a fruta, comeu e voltou a upar. Mandei a Toquita girar a fruta e veio nada mais, nada menos do que a giro de novo. Mas eu não vou desistir de dar uma fruta boa pra esse iniciante. Então, chamei o Homem-Aranha. Ele foi girar a fruta, mas também não deu certo. Veio outra fruta do corte. Três frutas do corte seguidas. Mas eu ainda não desisti. Vou girar mais uma vez. Quem confia que vai vir uma fruta boa agora, digita um. E a fruta que veio foi a... A fruta da mola, mano. Meu Deus. Tava passeando e apareceu uma fruta. Eu espero que essa fruta seja boa e não seja a fruta do corte. Novamente, né? Cadê essa fruta? 22 metros? 25? 30? Oxi. Cadê essa fruta? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. A fruta do gelo, mano. Fruta muito boa pra upar. Pena que ele saiu do servidor. Mano, que cara azarado. Mano, meu Deus do céu. Eu acho que eu tentei 5 frutas pra ele e nada de vir fruta boa. Eu acho que o Bloxfruit não queria dar fruta boa pra ele. Eu poderia ter, sei lá, 30 contas aqui. Eu não ia conseguir fruta boa. Que azar, hein, cara? Que azar. Aí o jeito foi abrir live e dar essa fruta já que meu armazenamento aqui tá cheio. Essa é a primeira fruta que eu peguei em servidor privado. E minha dúvida era, será que vem fruta melhor que no servidor público? Não sei. Mas iremos descobrir agora. A verdade é que essa primeira fruta não foi muito boa. Eu tava rastreando muita fruta. Eu tava quase desistindo e indo pro servidor público. Mas ainda bem que eu não fiz isso porque eu peguei uma fruta muito boa. Como eu falei, a primeira fruta não foi muito boa. Foi uma fruta da mola. Então lá fui eu atrás da minha segunda fruta que tava aqui na selva. Foi aí que quando eu aproximei eu dei de cara com essa barbaridade. A fruta do corte. Corte não, fruta do giro. Então lá vamos nós pra nossa última tentativa. Eu já tava triste porque eu só tava tirando corte, giro, falcon, só fruta ruim. Então eu spawnou uma fruta e ela tava literalmente no meu pé. A 15 metros de distância. Fui chegando perto pensando que era uma falco e na verdade era uma relâmpago. Segunda relâmpago que eu tenho agora. Eu fiquei muito feliz, cara. Agora meu inventário tá muito bonito. Olha isso. Gravidade, pata, dois relâmpagos, dois poeniques. Enfim, mano, muita fruta boa. Que isso, cara. Vou tá chegando no Cia 2 com muita fruta. Link do servidor na descrição. 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 Link do servidor na descrição.